Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cesar, sou aqui do canal Semana de Motorista E se você não me conhece, é porque você não é inscrito no meu canal, menino do céu Se inscreve aí, rapaz, tá perdendo Tá perdendo muito conteúdo legal, muitas coisas bacanas, como é a vida de motorista Então se inscreve aí, rapaz, larga a mão de perder tempo Você se inscreveu em tantas coisas mais ruins que isso, por que não vai inscrever no meu canal? Bom pessoal, esse vídeo aqui é o vídeo promocional, tá? Ele tá valendo uma viagem pra Aparecida, tudo pago, tá? Com três diárias no Hotel Fênix, uma parceria do Hotel Fênix Da empresa LC Turismo e do canal Semana de Motorista E o que você tem que fazer pra concorrer? Assistir esse vídeo por inteiro Chegar nos comentários, comentar qualquer coisa Eu quero, eu vou, se Deus quiser eu vou Qualquer comentário tá valendo, pessoal Comente quantas vezes quiser Compartilhe com os amigos esse link desse canal, desse vídeo Para mais gente comentar Ajude a divulgar, pessoal, que mais pra frente terá novos, novos prêmios bacanas pra vocês Final do ano mesmo, tô planejando um brinde bacana pra vocês aí, beleza? Então se inscreva no meu canal, comente esse vídeo e assista ele por inteiro, beleza? Bora pro vídeo, pessoal? Vamos juntos, já já eu volto Fala, meus amigos, tudo bem? Esse aí é o hotel, pra quem não conhece, é o Hotel Fênix, tá? É o hotel que quem ganhar o pacote vai ficar hospedado três dias É um hotel ali bem legal, gente Bem no centro de Aparecida 500 metros da Basílica Velha E o que eu tenho pra falar desse hotel Olha, você que procura um local bacana pra levar sua romaria Pra se hospedar Um local muito higiene Com alimentação bacana mesmo Muito bem temperada a comida Isso aí que vocês estão vendo agora é o café da manhã Então vocês estão Vocês podem notar praticamente a qualidade aí Das refeições E gente, é o Hotel Fênix Por que que eu acho bacana? O atendimento deles é muito legal Desde os garções, até do gerente O Léo mesmo, nosso parceiro aí Cara, ele nem pensou duas vezes em ajudar a gente nesse pacote aí Então essas imagens são de lá Olha que refeição bacana Isso aí é só, na verdade, a salada da janta, do almoço É muito legal, gente O Hotel Fênix, pra quem não conhece Ali, ele fica na rua do hotel mais conhecido Vamos dizer assim, o Hotel Faustur Ele, na verdade, ele é o antigo Faustur Então se você não conhece o Hotel Fênix Dá um ligadinho, conversa com o Léo lá, tá? Conversa com a galerinha de lá Eu aposto que a Torromaria vai ficar muito contente, tá? De ficar lá Lá você vai contar, gente, com um quarto de cinco camas Quatro camas, três, duas Uma cama de casal, uma beliche Então vai ter muitas opções de quarto pra vocês Entre em contato com eles, né? Conversa lá Tem elevador, tem tudo Então você vai ser bem atendido Bem recepcionado a sua Romaria lá E eu aposto que voltará mais e mais vezes lá, beleza? Hotel Fênix Obrigadão mais uma vez por estar participando com a gente dessa promoção Bom, meus amigos A próxima empresa parceira nossa Que nos ajudou também nessa viagem É a empresa LC Turismo A empresa LC Turismo, pra você que não conhece Ela trabalha na região da Grande Curitiba Região do Norte do Paraná Região do Siqueira Campos Venceslau Brás ali Atende toda essa região Carlópolis Você aí do Sul de São Paulo também Que precisa de uma Romaria Precisa fazer uma viagem aí Entre em contato com a empresa aí Tem uns preços bem acessíveis Uns carros bacanas, gente Vans desde 15 a 18 lugares Ônibus 42 lugar com encoste de perna Semi-leito Ônibus 46 executivo Ônibus 50 lugar também A empresa pessoal, tanto ela faz transporte no território nacional Como internacional também Se você precisa fazer uma viagem aí Pra outro país Argentina, Paraguai Entra em contato com a gente aí, tá? A gente vai ter o maior prazer em atender você aí A empresa fica, como eu disse pra vocês Ela atende tanto a região do Norte do Paraná Como a região aqui da grande capital, Curitiba Então entra em contato Dê uma conversadinha Ligue aí pra conversar com o Luiz Com o Leandro aí Você vai ser bem atendido E vai fechar um pacote bacana, gente Só tenho a agradecer a empresa também Que não pensou duas vezes em entrar Com a nós nessa, nesse sorteio pra vocês aí E em breve terá mais sorteios bacanas pra vocês E eu acho que eu posso contar com a empresa aí Que ela vai dar aquele suporte pra gente também Beleza? Então não se esqueça, pessoal Se precisar de uma viagem internacional Ou nacional aí Entre em contato aí com a LC Turismo aí Com o Luiz ou com o Leandro E você será bem atendido, entendeu? E eu agradecer mais uma vez a empresa Obrigadão aí por estar participando Com a gente nesse sorteio também Beleza, pessoal? Então você assistiu esse vídeo aí, tá? Então boa sorte a você, tá? Dia 30 de julho eu vou estar sorteando Deve ser em torno da hora do almoço A parte da tarde A hora que sobrar um tempinho pra mim Que eu faço sorteio Vou estar fazendo sorteio ao vivo Pelo meu Facebook E logo em seguida Eu vou estar postando no YouTube O vídeo do Canhador, tá bom? Beleza? Não se esqueça Tem que ser inscrito no canal Comentar esse vídeo Pra concorrer Beleza, pessoal? Boa sorte a todos E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau